Bem-vindo ao nosso canal, onde exploramos as maravilhas do universo e todos os seus mistérios. Hoje, vamos fazer uma viagem no tempo, ao mundo pré-histórico dos dinossauros. Mas com uma reviravolta. E se os dinossauros existissem em mundos alienígenas? Vamos descobrir. A primeira coisa que vem à mente quando pensamos em dinossauros é a Era Mesozoica, que durou de 252 a 66 milhões de anos atrás. Durante esse tempo, os dinossauros vagavam pela Terra, mas e se eles existissem em outros mundos, com ambientes e condições diferentes? Vamos imaginar um planeta com baixa gravidade, onde os dinossauros poderiam crescer e ser ainda maiores do que os que conhecemos. Ou um mundo com alta radiação, onde os dinossauros evoluíram para ter pele ou escamas mais grossas para se protegerem dos raios nocivos. Ou talvez um mundo com uma atmosfera rarefeita, onde os dinossauros desenvolveram asas para ajudá-los a voar. Mas e os próprios alienígenas? E se as formas de vida inteligentes tivessem evoluído ao lado dos dinossauros? Eles teriam interagido com eles de alguma forma? Os alienígenas teriam domesticado os dinossauros ou os usados para transporte ou mesmo para a guerra? E a possibilidade de os dinossauros viajarem pelo espaço? E se eles fossem transportados para outros planetas, acidentalmente ou intencionalmente, e então prosperassem nesses novos ambientes? Claro, tudo isso é puramente especulativo, mas é fascinante considerar as possibilidades. Podemos apenas imaginar que tipo de paisagens incríveis veríamos se pudéssemos observar esses cenários em primeira mão. Mas até esse dia chegar, podemos continuar sonhando e especulando sobre as maravilhas do universo. Mas até esse dia chegar, Música 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 Música